Bom, a gente fala agora sobre a dosagem dos íons, né, a gente já comentou a respeito desse tipo de exame lá na disciplina de química, né, quando a gente falou do ionograma, o ionograma ele vai ser aquele conjunto de exames, né, que a gente chama de dosagem de eletrólitos também, onde a gente vai avaliar alguns íons que são importantes no processo metabólico, como cálcio, como ferro, como cloro, né, o próprio potássio, sódio, e em conjunto, né, a gente chama do ionograma, mas a gente também pode fazer a dosagem deles de forma separada, né, então a gente comenta a partir de agora alguns desses elementos que são importantes no nosso organismo. O primeiro que a gente vai comentar é o ferro, né, o ferro ele é um mineral extremamente importante na nossa alimentação, porque ele faz parte da composição tanto da hemoglobina, que é a proteína presente no sangue, e da mioglobina, que é a proteína presente no músculo, né, as duas com função de oxigenação, a diferença é que a mioglobina, ela faz a oxigenação do próprio músculo, e a hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, né, e é o ferro, nos dois, nas duas proteínas, que se liga ao oxigênio para fazer o transporte, né, o ferro então está aqui no grupo M da hemoglobina, e é ele quem se liga ao oxigênio para fazer o transporte, né, desse gás, fazendo a oxigenação do nosso corpo, fazendo com que esse oxigênio leve, seja levado até as nossas células para a respiração celular, tá? E numa dieta alimentar regular, né, uma dieta alimentar saudável, a quantidade média de ferro que deve ser ingerido é cerca de 14 miligramas por dia, só que desses 14 miligramas, cerca de 1 a 2 miligramas são absorvidos, então, precisam se alimentar de 14 miligramas para que cerca de 1 a 2 seja, de fato, absorvido pelo organismo. E o que a gente já comentou lá também, em introdução à bioquímica, é o seguinte, existem dois tipos de ferro que chegam no nosso corpo, um deles facilmente absorvido e o outro nem tanto, né, O ferro presente nos alimentos de origem vegetal, ele não consegue ser absorvido em sua totalidade, na verdade, nenhum dos dois consegue, mas ele é menos absorvível pelo nosso organismo do que o ferro de origem animal. Só que o ferro de origem vegetal, né, que está presente ali nas verduras, nos legumes e alguns cereais também, ele consegue, né, interagir com a vitamina C e a vitamina C o torna disponível para o nosso corpo. Então, assim, a carne, ela consegue fornecer uma quantidade de ferro bem maior, né, principalmente as carnes vermelhas e o fígado também. Ele consegue fornecer uma quantidade de ferro maior, mas os alimentos de origem vegetal, embora tenham ferro que não é absorvido tão bem assim, conseguem se associar melhor à vitamina C e aumentar essa disponibilidade para o organismo, tá? E no caso do sangue, especificamente, a gente vai começar a encontrar níveis elevados de ferro cérico, né, lembrando que o exame, ele é chamado dessa maneira porque a gente vai usar o soro como amostra para dosar, né, então a gente sempre se refere cérico quando a gente usa o soro, tá? A gente vai encontrar elevações dos níveis de ferro no organismo, nas doenças que acometem o fígado, como a hepatite, tá? Na hemocromatose e em transfusões maciças de sangue. E os baixos níveis de ferro vão ser encontrados em algumas infecções, em algumas neoplasias, em parasitoses, principalmente no caso das verminoses, né, onde o parasita se instala no intestino delgado, e de lá vai absorvendo os nutrientes, não somente o ferro, mas acaba absorvendo também por se alimentar do sangue que tá ali. No período menstrual, né, já que existe uma perda sanguínea ali nesse período, isso acontece no ciclo menstrual regular, né, num ciclo irregular, onde a perda vai acontecer uma perda maior até de ferro. Em eventos com grandes hemorragias, na gestação, porque a nutrição é dividida, né, para dois ou mais indivíduos, e nas deficiências alimentares, né, no quadro de desnutrição, por exemplo. Como a gente comentou, né, o ferro que não consegue ser absorvido pelo organismo em grande quantidade é chamado de ferro não-M, e o ferro que consegue ser absorvido melhor é chamado de ferro-M, tá? Então, os alimentos que contêm o ferro-M em grande quantidade são de origem animal, né, como as carnes, os peixes, né, os ovos, e os que têm o ferro não-M são de origem vegetal, como alguns grãos e as verduras. Em relação ao ferro não-M, ele consegue se ligar, né, à vitamina C, e essa quantidade de vitamina C consegue fazer com que melhore a absorção desse nutriente no organismo. Então, o ferro presente nos alimentos de origem vegetal, ele consegue ser melhorado, essa absorção consegue ser melhorada pela ingestão de vitamina C. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de alimentos com alto teor de ferro, né, e alimentos que são fontes de vitamina C. Então, alto teor de ferro, ervilha, feijão, lentilha, grão-de-bico, dentre outros dessa lista, e as fontes de vitamina C, né, as clássicas, né, as frutas cítricas, como laranja, como acerola, limão, e outras de uso no nosso dia a dia também, né, como espinafre, como abacaxi, né, a própria goiaba. Então, claro que quando a gente fala em fonte, não significa dizer que vai ser o mais rico em vitamina C, mas que também possuem essa vitamina e ajuda na absorção desse tipo de ferro pelo organismo. Aqui, a gente tem a forma, né, que é feita a realização desse exame no laboratório. Então, para a dosagem de ferro cérico, o jejum é de 4 horas, e a amostra utilizada é o soro livre de hemólise. Então, se eu estou dosando ferro cérico, né, o cérico vem de soro. Não posso ter hemólise justamente porque a hemólise vai liberar, né, a quantidade de ferro presente na hemoglobina e isso mascara o meu resultado. Então, hemólise não é uma opção durante a coleta. A coleta deve ser feita preferencialmente na parte da manhã, justamente porque a gente tem um pico de concentração do ferro nesse momento do dia. E aí vocês podem estar se perguntando o seguinte, quando a gente vai fazer coleta, né, a grande maioria dos laboratórios, ela faz coleta justamente na parte da manhã, normalmente até às 11 da manhã, né. Só que para a gente relembrar, existem alguns laboratórios que realizam os serviços de coleta diferenciada, né, agendamento de coleta, coleta empresarial. Então, muitas vezes acabam fazendo certas coletas fora desse período. Então, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, se o exame envolver, por exemplo, a dosagem de ferro, vai ter uma alteração na hora de fazer a leitura do exame. E o método utilizado para leitura é o método colorimétrico, né, que é esse que a gente vem discutindo ao longo das nossas aulas, né, com a reação de cor e a leitura feita ali pelo espectrofotômetro. Aqui a gente tem os valores de referência, né, para recém-nascidos, de 100 a 250 microgramas por decilitro. Lactente, lactente é o bebê que ainda mama, né, de 40 a 100 microgramas por decilitro. Crianças, 50 a 120 microgramas por decilitro. Adultos do sexo feminino, de 50 a 170 microgramas por decilitro. E do sexo masculino, de 65 a 170 microgramas por decilitro. Existe uma variação no valor de referência menor feminino em relação ao masculino, feminino 50 e masculino 65, justamente porque aqui se considera a perda de ferro que existe justamente no período de menstruação, né. Então, percebam que o valor não é tão discrepante assim um do outro, mas esse valor mais baixo já considera essa alteração. Lembrando que a perda do período menstrual, a perda sanguínea do período menstrual, ela é esperada, porém ela tem um limite, né, não é porque é um sangramento que é normal, né. Então, há que se considerar o sangramento que é considerado para o período menstrual e eventos de hemorragia, né, decorrente, por exemplo, de presença de miomas, de ovários policísticos, entre outras causas que podem acontecer, né. Então, cabe ao médico aí avaliar se essa perda sanguínea é normal ou não. E aqui a gente tem a apresentação dentro da anemia ferropriva, né, dos grupos mais vulneráveis à anemia ferropriva. Lembrando que nem toda anemia é por carência de ferro. A anemia por carência de ferro é justamente a ferropriva, mas a gente tem outras causas de anemias, como, por exemplo, deficiência de vitamina B12, anemia hemolítica, que é causada aí pela destruição das hemácias, anemias de causas genéticas, como é o caso, por exemplo, da anemia falciforme, né. Então, existem várias causas para que ocorram anemias no organismo, né. Então, no caso da anemia ferropriva, pode acontecer, né, ou podem acontecer alguns eventos de baixa ingestão de ferro, baixa absorção de ferro no organismo, ou seja, a pessoa está ingerindo, porém esse ferro não está sendo absorvido, então é um problema na absorção, ou perda sanguínea, né, causada ali por eventos de hemorragia ou entre outras coisas, né. Então, há que se considerar não só o tipo de anemia, mas também a causa, né, porque não adianta, por exemplo, aumentar a ingestão de ferro se esse paciente não está absorvendo ferro de maneira adequada. Você vai aumentar a ingestão, porém não vai adiantar, né, esse ferro não vai ser absorvido ali pelo organismo. Então, quando se faz um diagnóstico desse tipo de condição, tem que se avaliar todo o perfil para saber qual é a causa que está levando esse paciente à anemia ferropriva. E a gente tem os grupos de risco, né, para a ocorrência de anemia do tipo ferropriva. Vocês podem ver que todos os grupos se enquadram no grupo de risco. A gente tem crianças de 1 a 3 anos que vão ser enquadradas no grupo de risco da anemia, né, e pelo seguinte motivo, né, é uma fase onde você tem a troca, né, de alimentação, onde a criança ainda está aprendendo a experimentar alimentos diferentes. É muito comum nessa faixa etária que as crianças queiram trocar o alimento por doces, né, então, assim, acaba sendo um grupo de risco por ser uma fase ruim de educação alimentar. Crianças de 4 a 10 anos, pelo mesmo motivo, né, se você tem uma má alimentação estimulada quando criança, ali na primeira fase da infância, né, que seria de 1 a 3 anos, essa tendência a uma má alimentação, ela tende a se perpetuar quando a criança vai se desenvolvendo. homens, né, adultos, né, na verdade, homens e mulheres, né, adultos nessas situações, a gente tem uma alimentação média da população brasileira que se alimenta extremamente mal, né, e isso inclui o ferro na alimentação, então, acabam os adultos sendo considerados grupos de risco, e no caso das mulheres, por conta dos eventos menstruais e problemas que estão relacionados ao sistema reprodutivo, né, o sistema reprodutor, que podem acabar aumentando a ocorrência de quadros hemorrágicos ali, que são muitas vezes confundidos com o ciclo menstrual normal, isso acaba tornando-os dentro, colocando dentro do grupo de risco também. Na gestação, pelos motivos óbvios, né, pela distribuição ali dos nutrientes para 2, 3, enfim, acaba aumentando, e no caso das lactantes, é por estar passando ali para o bebê os seus nutrientes também. E aqui, a gente passa a ter a ingestão média de cada grupo, 7 nas crianças, 10 nas crianças maiores. Para completar o perfil do ferro no nosso organismo, é a dosagem da ferritina, que é a principal proteína de reserva no ferro, né, nas nossas células. Ela é uma glicoproteína, então ela é uma proteína que tem ali uma composição de carboidrato, também adicionada a ela, né, a gente já comentou sobre isso lá desde a citologia, que algumas proteínas têm essa modificação. Então, a ferritina é do tipo glicoproteína, ela armazena cerca de 20% a 25% do ferro no organismo, tá, e a concentração dela está diretamente relacionada com a reserva, né, com esse estoque de ferro que a gente vai ter no nosso corpo. O que a gente precisa dessa reserva? Como o ferro é um mineral tão importante, né, que vai ser ali utilizado na composição, vai ser encontrado na composição da hemoglobina e da mioglobina, né, a gente não pode depender só do ferro que está entrando na nossa alimentação sem essa capacidade de armazenamento, porque senão a gente perderia com muita facilidade e a gente teria uma perda muito grande no que diz respeito à oxigenação. Então, a gente precisa, sim, ter essa reserva para garantir, né, o metabolismo em relação ao transporte do oxigênio, que é um gás tão importante para a gente. Ela reflete o tamanho das reservas de ferro no nosso corpo, né, então quanto maior a concentração de ferritina, maior é a reserva desse componente, né, do ferro no nosso organismo. E é o melhor indicador da quantidade de ferro que está armazenada quando comparado a outros componentes. Em alguns casos, a ferritina vai diminuir antes das alterações do nível do ferro cérico e das alterações morfológicas das hemácias, né, então a gente consegue, na verdade, ter um prognóstico se a pessoa vai estar passando por um quadro de anemia, né, se ela vai começar a baixar a concentração do ferro no organismo, então ela consegue se sobressair, né, ela consegue, a gente consegue pegar esse marcador antes do problema maior acontecer. Então, seria uma previsão, né, da anemia ferropriva. Para a dosagem de ferritina, né, se usa aqui o kit, né, esse aqui é um dos kits que é utilizado. O jejum é de 8 horas, tá, a amostra é o soro e, né, você faz a reação, esse aqui vai usar o método turbidimétrico, né, que é um dos tipos de exames que a gente vai falar na disciplina de biofísica. Então, cada laboratório usa um tipo de metodologia, um tipo de técnica diferente, mas os kits, na verdade, é que vão nos dizer qual é o método que é utilizado. Então, tem um laboratório que vai utilizar esse tipo de metodologia, outro já pode ser automatizado e usar metodologias diferentes, enfim, né, cada um tem o seu. Valores de referência para os homens, de 30 a 200 microgramas por decilitro, e nas mulheres, um pouquinho mais baixo. Então, a reserva de ferro no organismo feminino, por causas que a gente já discutiu anteriormente, né, elas são um pouco menores, de 20 a 110 microgramas por decilitro. Então, o aumento da ferritina, ele pode ser provocado por um jejum prolongado, né, então, se a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, o organismo naturalmente começa a estocar mais nutrientes, o ferro não foge a essa regra. A ingestão do ferro por medicamentos e complexos vitamínicos, quando a pessoa está suplementando ali a alimentação. Processos inflamatórios agudos e crônicos vão fazer com que essa reserva aumente para combater, né, a infecção que está ali, né, o que está gerando o evento inflamatório. Nas neoplasias, neoplasia vai ser qualquer desordem que vai acometer essas células, a gente vai ter ferro aumentado nas lesões hepáticas, tá, no alcoolismo, que muitas vezes está associado também a infecções, a problemas que estão relacionados no fígado. Nas anemias hemolíticas, né, como a gente tem a hemólise acontecendo, a gente libera o conteúdo da hemácia, né, então a hemoglobina vai ser liberada e junto com ela o ferro vai estar aumentado ali também. Então, a gente tem também nas anemias, né, o aumento dessa ferritina, né, no caso da anemia, a gente já falou da hemolítica, a megaloblástica também e na sideroblástica também, tá. A anemia sideroblástica, ela está relacionada diretamente ao ferro especificamente, lembrando que sidero, né, é um prefixo que está relacionado ao ferro e ela está associada à sobrecarga de ferro nas mitocôndrias dos eritroblastos, tá, então é uma condição bem específica ali relacionada a ele. Bom, a gente fala agora da transferrina, que é uma glicoproteína sintetizada principalmente no fígado, né, e ela é a principal proteína plasmática transportadora de ferro, tá, então a ferritina é uma proteína de armazenamento, de reserva, e a transferrina é uma proteína de transporte. Ambas são glicoproteínas, mas a função é diferenciada. Para a gente avaliar a quantidade de transferrina, o jejum é de oito horas, tá, e a gente pode usar soro ou plasma colhido com heparina ou com EDTA. Então a gente vai estar medindo ali, né, o quanto desse ferro consegue ser transportado pelo organismo. Não adianta só eu ter o ferro na reserva sem que esse ferro seja de fato disponibilizado para que seja utilizado pelo nosso corpo. Então a transferrina, ela vai ser utilizada nesse sentido de avaliação. O valor de referência, né, ele serve para adultos, né, então não tem diferença do sexo masculino para o sexo feminino. Ele vai ser de 170 a 340 miligramas por decilitro. E existe ainda um outro exame chamado capacidade total de ligação do ferro, que ele vai determinar, né, o quanto de ferro consegue se ligar às nossas proteínas para que seja de fato utilizado no nosso organismo, né, a dosagem dele está indicada juntamente com a dosagem do próprio ferro cérico, né, da avaliação da nossa sideremia. E ele está correlacionado com distúrbios do metabolismo de ferro. Então seja para deficiência ou seja por excesso, né, seja por carência de ferro no organismo ou excesso de ferro que vai acometer, né, a pessoa, é importante que a gente marque, use, na verdade, todos esses marcadores, né, para fazer o diagnóstico e avaliar a causa das anemias, né, só para a gente se situar. Nem toda anemia, né, a gente já falou sobre isso anteriormente, nem toda anemia é causada por deficiência de ferro. A anemia por deficiência de ferro é considerada anemia ferro-priva. Mas a gente já tem outras situações de anemias, né, anemias provocadas por destruição de hemácias, né, que é o caso da anemia hemolítica. A gente tem anemias que são provocadas por carência de vitamina B12. Então não adianta eu detectar um quadro de anemia que é primariamente a diminuição ali da hemoglobina e do hematócrito. Então eu encontrei uma anemia. Ah, então eu vou tratar direto essa anemia com suplementação de ferro porque eu vou melhorar essa condição. Existem pessoas que vão passar anos fazendo suplementação de ferro e ainda assim vão permanecer no quadro de anemia. Isso quer dizer que nessa situação a causa da anemia não está na carência do ferro. Então dosar esses compostos, né, dosar esses componentes todos, transferrina, ferritina, avaliar a capacidade de ligação do ferro, ajuda a gente a entender qual é a causa dessas anemias, qual é a origem dessas anemias, né. Então especialmente nas anemias que são hipocrômicas e microcíticas. O que significa dizer essas palavras? Hipocrômica é uma hemácia que está com menos cor do que deveria, né. A gente tem a hemácia como sendo uma célula bem avermelhada pela presença da hemoglobina e consequentemente do ferro que está ali. Numa anemia hipocrômica, essa hemácia vai perdendo a cor. E isso não tem nada a ver com o defeito de coloração do esfregaço, né. Ela perde a cor justamente porque a quantidade de hemoglobina dela está baixa. E aí ela vai ficar quase que transparente quando a gente olha o microscópio. Mesma coisa no caso das anemias microcíticas, né. A gente vai ter uma alteração morfológica da hemácia. Essa hemácia vai estar menor do que o normal. Por isso microcítica, né. Cítico vem de célula e micro porque é uma célula pequena. Então em que situações a gente avalia esse quadro de anemia? A gente vai detectar pelo próprio hemograma, né. Você vai ver uma contagem de hemoglobina mais baixa, de hemácias mais baixas. Mas você vai ver alterações na lâmina, né. Então avaliar essa capacidade do ferro ajuda a gente a investigar essas situações também. O jejum é de 4 horas. A gente usa o soro como amostra. O método mais usado é o colorimétrico. E os valores de referência para lactentes são de 100 a 400 microgramas por decilitro. E crianças e adultos de 250 a 450. Avaliar essa capacidade dá uma ideia indireta da transferrina, tá. Então determinar a capacidade total de ligação do ferro é importante para a gente avaliar a deficiência do ferro. Também o excesso de ferro no organismo e correlacionar isso com a condição sanguínea do paciente. Tá ok? Bom, a gente passa a falar agora do sódio, né. Que é um mineral extremamente importante, né. Na regulação celular. A gente vem falando de sódio desde citologia. Quando falamos de bomba de sódio e potássio, né. O transporte ativo que acontece nas nossas células. Falamos um pouquinho também lá na disciplina de introdução à bioquímica. Então o sódio, ele é um mineral que vai estar relacionado diretamente à nossa atividade metabólica. Principalmente em nível celular, né. Ele é o principal cátion extracelular, né. Fora das nossas células, né. E a dosagem do sódio, ela está muito relacionada a processos de mudança de osmolaridade no plasma, né. A concentração de íons nesse plasma. Só para a gente relembrar, né. A gente também já falou isso lá em química. A dosagem de sódio, ela recebe o nome de natremia, né. Lembrando que emia é porque está no sangue, né. E na vem do NA da tabela periódica, que é o símbolo do sódio, né. Cujo nome, né, é nátrium. E daí a simbologia é NA. Aqui a gente tem uma representação da bomba de sódio e potássio, né. Só para a gente relembrar, né. O conteúdo lá de citologia. A bomba de sódio e potássio, ela é um transporte do tipo ativo. Onde a gente tem proteínas que bombeiam, né. Sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. Então essa bomba age gastando energia para justamente manter o desequilíbrio, né. Desses íons que seriam igualados pelo transporte passivo. Então o transporte passivo para sódio e para potássio não é vantajoso para a nossa célula. Porque a nossa célula precisa de mais potássio dentro e mais sódio do lado de fora. Então o sódio é o principal íon extracelular. Para dosar sódio, né. O jejum adequado, né, recomendado é de cerca de 4 horas. Evitar atividades físicas vigorosas cerca de 24 horas antes do teste. E manter o uso de medicamentos que não possam ser interrompidos. Lembrando o seguinte, tá gente. Essa dosagem aqui, ela é uma dosagem de rotina, né. Então se for numa emergência, porque o sódio pode ser utilizado para avaliar situações de emergência. Tanto o sódio como o potássio são dois eletrólitos muito importantes no diagnóstico. Principalmente de disfunções dos rins, tá. Então são extremamente importantes de serem avaliados nessas situações de urgência e de emergência. Então não tem necessidade do jejum nessas situações. Se puder fazer o jejum, faz. Se não puder, se for uma situação de urgência, não precisa esperar 4 horas para fazer na pessoa não, tá. Um dos métodos utilizados é o eletrodo seletivo ou ISE, né. Um equipamento que vai fazer essa dosagem. Os valores de referência para os adultos são de 135 a 145 milimol por litro. Sendo os valores críticos menor ou igual a 120, né. Que é uma situação que a gente vai chamar de hiponatremia. Ou maior ou igual a 160 milimol por litro, que é a hipernatremia. Então, quanto para cima quanto para baixo, são valores aí críticos. Bom, a gente estava falando a respeito do sódio, né, de como a concentração mais alta e a concentração mais baixa são chamadas. Mas para a gente avaliar baixas e altas concentrações de sódio, não basta a gente avaliar somente o sal em si, né. Porque a gente pode ter situações onde a gente tem mais sódio ou menos sódio, Mas isso está relacionado especificamente à quantidade de água e não a uma maior ou menor concentração desse sal. Então, por esse motivo, a gente tem tipos diferentes de hiponatremia e hipernatremia, tá. Não se prendam muito aos nomes, né. É mais para que a gente tenha conhecimento, né, de cada um e de causas de cada um, tá. Então, não fiquem muito presos a diagnóstico clínico, né. Mas a gente vai conhecer a partir de agora cada uma dessas situações. Existe a hiponatremia hipovolêmica, que é uma perda maior de sódio do que de água. Então, acontece uma baixa concentração de sódio porque essa pessoa está perdendo mais sódio em relação à quantidade de água. Então, isso pode ser causado por nefropatias, né, problemas que vão acometer ali os néfrons que estão presentes nos rins, né, perdedoras de sal, uso descontrolado de diuréticos. Então, esses diuréticos vão promover essa perda de sais, né, pelo organismo. Deficiência dos mineralocorticoides, que a gente já comentou lá na disciplina de introdução à bioquímica, quando falamos dos lipídios, tá. Perdas digestivas por vômitos ou por diarreia. Então, uma perda de minerais pelos locais onde a gente não deveria estar perdendo, né, mas acontecem em casos de algumas infecções e outros problemas. E sequestro de líquido, né. Então, são situações onde vão acontecer o que a gente chama de retenção de líquido, provocando edemas, que podem ser causadas por queimaduras, por traumas, ou até mesmo por pancreatite. Então, a hiponatremia hipovolêmica é isso, quando a gente perde mais sódio do que a água. Então, a água fica retida e o sal vai embora. Hiponatremia euvolêmica é um excesso de água não eliminado pelo rim, né. Então, a concentração de sais, ela tá diluída ali. Não é que você tenha perdido o sal, mas ele se perde no meio de toda a quantidade de água que se tem lá. Então, pode estar relacionado a uma administração de soluções hipotônicas, né, então nas soluções hipotônicas, né, com baixa concentração de sal. Isso pode acontecer no nosso organismo. Pode estar relacionado a um estresse cirúrgico, com uma produção excessiva de ADH, que é o hormônio antidiurético, e junto com a administração de soluções hipotônicas. Pode ser uma perda excessiva de ADH em casos de encefalite, de meningite, de tumores, ou até mesmo de ventilação mecânica, tá. E potencialização da ação do ADH, que pode acontecer com alguns medicamentos. A gente vai falar um pouquinho melhor de ADH quando falarmos das dosagens de hormônios, tá. Mas ele é um hormônio que tá relacionado a essa concentração de minerais, né, no nosso corpo, principalmente do sódio. Hiponatremia hipervolêmica. Aí é uma retenção maior de água do que de sódio. Então, na euvolêmica você tem uma diluição, mas aqui você passa a ter um excesso, né, de água em relação a essa concentração de sódio. E aí isso pode indicar tanto insuficiência nos rins, como insuficiência no fígado, como insuficiência cardíaca, né, já que esses órgãos se regulam, né, um tá relacionado à atividade do outro. Hipernatremia. Aí a gente começa a falar da situação inversa. Então, é o excesso de sódio. Hipernatremia hipovolêmica. É uma perda maior de água do que de sódio. Então, não é que esteja entrando sódio demais no organismo, mas sim que está perdendo água demais e aí a concentração de sódio fica maior. Pode ter problemas renais, tá, extra-renais em caso de queimaduras, diarreias e fístulas e diabetes mellitus descompensado. E aí hipernatremia euvolêmica, né, que é uma diminuição da água no organismo inteiro, né, por não ingestão de água, né, principalmente em idosos com alteração de centro da sede e na diabetes insípidos, que a gente vai comentar mais pra frente. E hipernatremia hipervolêmica é quando há um ganho maior de sódio do que de água, né. Pode estar relacionado à administração de soluções hipertônicas, tá, ou excesso de sódio na alimentação. Bom, a gente começa a falar agora a respeito do cálcio, né, que também é outro mineral extremamente importante no nosso organismo. O cálcio, ele está presente na composição dos nossos ossos, na composição do dente, mas também faz parte da contração muscular, né, regula ali também a atividade cardíaca, a atividade da musculatura esquelética. Então, assim, medir o cálcio, né, fazer a dosagem de cálcio é extremamente importante pra que a gente avalie, né, a concentração de quanto esse mineral está ali participando desses processos. Lembrando que o que a gente dosa é o cálcio do sangue. A gente não está fazendo a avaliação do quanto está nos ossos, tá. Então, assim, uma parte vai ficar nessa reserva e a outra parte vai pra corrente sanguínea. Aqui a gente está falando da dosagem do mineral no sangue, tá. Então, ele, na verdade, vai existir, né, no nosso organismo na forma, de três formas diferentes, na forma ionizada, que é a forma ativa dele, ligados a outros ânions, né, o cálcio, ele é um cátion, né, então ele é a primeira parte de uma ligação química de carga positiva. Ele pode estar ligado formando bicarbonato de cálcio, lactato de cálcio, fosfato de cálcio, citrato de cálcio, né, então ele pode se associar a esses outros componentes fazendo substâncias novas e pode estar ligado a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, que é uma proteína extremamente importante no nosso organismo, né. Então, o cálcio vai participar, né, além de toda essa parte de ser matriz mineral no nosso organismo, ele também participa, né, além da questão de contração muscular, que eu já tinha falado, da coagulação do sangue, da transmissão de impulsos nervosos, da ativação de enzimas. Então, é um mineral, né, polivalente, ele vai ali atuar em diversas funções no nosso organismo. A concentração de cálcio no sangue, a gente chama de calcemia, tá, então cuidado para não confundir com a calemia, que é a de potássio. A calcemia é a avaliação do cálcio presente na corrente sanguínea. E a gente faz a avaliação do cálcio cérico, então no soro. Essa avaliação, ela está sempre indicada quando as pessoas têm distúrbios metabólicos, de manifestação de músculos, osteopenia, que é a perda, né, de massa óssea, a diminuição dessa massa óssea, osteoporose, que é quando os ossos vão ficar porosos, investigação de litíase urinária, monitorização de pacientes com insuficiência renal, pancreatite aguda, controle de neoplasias, tá, para avaliar ali o risco, né, de os tumores se romperem ou não, né, e ela pode estar sendo utilizada também para avaliar a função da paratireoide, tá. A paratireoide, ela é uma glândula que vai estar muito relacionada a essa concentração de cálcio, né, a ação dele junto com a vitamina D no nosso organismo, vai funcionar da seguinte forma. A gente tem a glândula tireoide e a gente tem as paratireoides, né, que estão ali à frente da nossa tireoide. As paratireoides, elas liberam o PTH, que é também chamado de paratormônio, tá. Esse paratormônio estimula a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Então, tira cálcio dos ossos e joga para a corrente sanguínea. A tireoide faz o contrário. Ela libera calcitonina, que estimula a deposição de cálcio nos ossos. Então, tireoide e paratireoide, né, através da ação dos seus hormônios, vão ali regulando o quanto de cálcio se deposita, liberado pela tireoide, e o quanto de cálcio vai ser retirado ali para a gente ter um equilíbrio. Eu não posso ter cálcio demais circulando na corrente sanguínea, né, também não posso ter cálcio demais sendo depositados nos meus ossos a ponto de exceder. Então, é uma condição de equilíbrio ali, né, regulada pelos dois. Então, por isso que a gente consegue avaliar, com o cálcio, o equilíbrio, né, principalmente da paratireoide. Aqui é uma situação de osteoporose, ó, nos ossos, os poros nos ossos. Esse aqui é um osso normal, esse é um de osteoporose. A gente estava falando, então, a respeito do cálcio, né, né, que é utilizado ali para avaliar, com relação com o paratormônio, a perda de massa óssea, o excesso dessa massa óssea, né. Então, para que a gente faça a coleta do exame, o ideal é que você tenha um jejum de 8 horas, tá, de preferência colher o material pela manhã, que é onde a gente vai ter uma menor interferência, uma concentração um pouco maior. Eu posso utilizar soro ou, em algumas situações, admite-se o plasma colhido com heparina. E o método é o método colorimétrico, que é aquele que a gente vem falando desde o início, tá. Valores de referência para prematuros, de 6,2 a 11 miligramas por decilitro, crianças até 10 dias, de 7,6 a 10,4, 10 dias a 24 meses, de 9 a 11, de 2 a 12 anos, 8,8 a 10,8. Então, aqui, ó, um valor de referência máximo, né, um pouquinho maior, que é justamente a fase de crescimento. Então, admite-se um pouco mais, né, de cálcio circulando ali, para que ele seja capturado, né, captado depois e ser depositado nos ossos para ajudar no crescimento. E nos adultos, 8,6 a 10. Então, assim, é uma diferença, mas não é uma diferença muito grande, né. Então, não são valores tão discrepantes, assim, de crianças em fase de crescimento para os adultos. Valores críticos, né, quando esse cálcio está menor do que 7 miligramas ou quando ele está maior do que 12. Então, da mesma maneira que a gente vinha comentando sobre todos os outros nutrientes, nem o excesso e nem a falta. Então, não é só o problema nos ossos, né. O excesso de cálcio, ele pode gerar problemas na cascata de coagulação, por exemplo, na contração muscular, por exemplo, na desregulação de transmissão de pulsos nervosos e a baixa concentração também. Não está relacionada só a osteopenia e a osteoporose, né. Vai interferir também em todos esses processos. Significado clínico, né. Então, os níveis de cálcio total inferiores a 7 podem levar à tetania, tá. Então, é uma condição extremamente séria ali porque você perde o equilíbrio, né, do controle muscular e superiores a 12 e ao coma. Então, são situações extremas, tá. As causas da hipercalcemia. Acromegalia, né, que é o crescimento exagerado, né, o distúrbio que gera esse crescimento exagerado. Câncer de pulmão, rins, bexiga, sem desenvolvimento ósseo, né. Então, é câncer relacionado sem metástase na parte óssea. Doença de Paget, hiperparatireoidismo, hipervitaminose D. Então, hiperparatireoidismo. A paratireoide está atuando ali, promovendo uma desmineralização excessiva, né. Então, é por isso que vai aumentar o cálcio na corrente sanguínea. Hipervitaminose D, né. O excesso de vitamina D desequilibra, né, a concentração de cálcio. Mielomas múltiplos, quando as proteínas estão elevadas. Então, essa quantidade de proteínas faz com que a quantidade de cálcio suba também. Neoplasias com metástase óssea, né. Então, como os ossos vão ser ativados nessa situação, vão ser envolvidos nessa situação, isso acaba aumentando a concentração de cálcio, tá. Sarcoidose, uso de drogas como algustiazídicos, vitamina A e vitamina D, né, como suplementos, antiácidos, carbonato de lítio, tá. E a gente vai ter, então, todas essas situações contribuindo para a elevação de cálcio no sangue, tá, gente. Então, aqui eu não estou falando da parte óssea, não. Estou falando em relação aos níveis sanguíneos. Essa é a doença de Paget, né, que é uma deformação que acontece no esqueleto. Então, a região crâniana fica aumentada, ela vai provocar surdez por conta da compressão dos nervos que existem ali dentro, débito cardíaco aumentado, né, então mexe com a contração do músculo cardíaco, cifose, então, mexe com o eixo da coluna, dor nos ossos, principalmente nas costas, nos quadris, tá, arqueamento dos membros, calor e sensibilidade aumentada sobre os ossos e o volume aumentado dos membros, tá, então esse é o chamado mal de Paget. Bom, aqui a gente vai falar, então, das causas do contrário, né, da hipocalcemia, da baixa concentração de cálcio no organismo. A deficiência de magnésio pode estar associada à baixa concentração de cálcio no organismo também, esses dois íons têm uma correlação muito grande no nosso corpo, né, embora a gente, a gente até vai falar de magnésio daqui pra frente, mas o magnésio, ele é um mineral um tanto quanto subestimado no nosso organismo e pouco se fala dele, né, numa dieta alimentar equilibrada, mas a correlação deles é muito grande, né, a ingestão de cálcio junto com o magnésio vai regular diversos processos metabólicos no nosso organismo, então, a associação entre eles é muito grande e normalmente quando um abaixa, o outro abaixa também, então a gente tem essa relação entre eles. Deficiência de vitamina D, a gente já falou anteriormente que a vitamina D é a vitamina responsável pela absorção de cálcio no organismo, né, lembrando que boa parte dessa vitamina D, ela está presente por formação no nosso corpo, né, através do estímulo, vindo dos raios solares, né, mas se a gente tem uma baixa concentração dessa vitamina, existe uma menor concentração de cálcio, o cálcio não consegue ser absorvido pelo nosso organismo nem para se depositar e nem para ficar circulante na corrente sanguínea, né, então é tão pouco cálcio que ele vai estar em baixa quantidade nos dois blocos, né, tanto no sangue quanto nas reservas, tá. Doenças gastrointestinais que vão interferir na absorção ou da vitamina D ou do cálcio ou dos dois, né, então muitas vezes a gente fala na desnutrição como sendo a não ingestão de determinado nutriente, o que nem sempre acontece, às vezes a pessoa tem uma alimentação ali adequada, certinha, correta, né, com todos os nutrientes que ela deveria estar consumindo, só que o organismo não consegue absorver, então você pode estar tendo um problema associado à absorção do nutriente e não à ingestão, então, o problema não está na entrada do nutriente no organismo, e sim na forma que ele vai passar para a corrente sanguínea, então chega e ele não consegue ser absorvido, isso faz, né, com que o organismo tenha uma baixa concentração de cálcio no sangue. Hipoparatireoidismo, então, é uma tireoide, uma paratireoide, perdão, que vai trabalhar abaixo do que ela deveria, então, quanto menos a paratireoide trabalhar, menor quantidade de paratormônio e menos cálcio vai ser tirado da reserva e jogado para a corrente sanguínea, é por isso que a calcemia vai estar abaixo, né, então pode ser sem causa aparente, né, idiopática ou por causa cirúrgica, né, então, em determinada cirurgia ali ou na região da própria tireoide ou então alguma outra cirurgia que tenha acometido como consequência a paratireoide também. Casos de insuficiência renal, tá, nefrose ou outras condições com baixos níveis de proteínas séricas, lembrando que as proteínas vão estar ali muito relacionadas à circulação do cálcio, a gente falou isso no início da apresentação da parte de cálcio, em quadros de pancreatite aguda, então, muitas vezes eles vão utilizar o cálcio para avaliar esse quadro, tá, tanto na hipocalcemia quanto na hipercalcemia, então, tanto a baixa quanto a alta, eles podem estar ali associados ao evento pancreático, né, de inflamação do pâncreas, porque boa parte dos quadros de pancreatite pode ser causados por cálculos na região biliar e esse cálculo, né, da vesícula pode acabar ali obstruindo uma parte do pâncreas causando essa inflamação, tá, pseudo-hipoparatireoidismo e o uso de alguns medicamentos, né, como corticosteroides, como a própria calcitonina, né, que vai fazer exatamente o contrário, vai estimular essa chegada do cálcio nos ossos, né, insulina, glucagon, glicose, sais de magnésio, tá, vão ser responsáveis ali por baixar essa concentração de cálcio no sangue. A gente vai falar agora sobre o magnésio, né, que como eu já tinha comentado anteriormente, né, ele acaba sendo um material um tanto quanto subestimado no nosso, um mineral, né, na verdade, um tanto quanto subestimado no nosso organismo, ele é essencial na nossa alimentação, ele é essencial na nossa nutrição e na nossa circulação também, né, e assim, quando comparado aos outros minerais, como fósforo, como ferro, como cálcio, até mesmo sódio e potássio, ele acaba ficando ali quase que em segundo plano, mas ele é um mineral extremamente essencial no nosso organismo em diversas funções, tá, o magnésio, ele é o quarto cátion mais abundante no nosso corpo, então, para dar uma ideia da quantidade, né, que ele tem, ele está muito presente ali nos alimentos como cereais, grãos e tudo mais, tá, ele fica armazenado no músculo, né, e nos ossos principalmente, né, e em parte no compartimento intracelular, e a regulação, né, do magnésio, ela está diretamente relacionada à atividade renal, né, então, os genes vão participar desse metabolismo de magnésio no organismo, de certa forma, o magnésio, né, quando absorvido intestinal, ele tem uma parte perdida também através da nossa excreção, então, aquilo que é excesso acaba sendo um pouco eliminado, não muito, mas um pouco, né, e de certa forma metabolizado também pelos genes, mas sendo principalmente estocado, né, nos nossos ossos e nos nossos, na nossa musculatura. A concentração de magnésio no sangue, ela é chamada de magnesemia, né, então, emia, sempre que está no sangue, e ela é extremamente essencial também na neonatologia, tá, então, a gente tem, é, tanto durante a gestação, quanto no bebê, na primeira fase, no desenvolvimento também, né, fetal, o magnésio como sendo o íon bastante importante desse desenvolvimento, né, do bebê, e não só na gestação, e não só na primeira infância, né, o magnésio vai estar atribuído a uma série de situações, série de funções, né, no nosso metabolismo. Aqui, a gente tem uma lista de 10 benefícios onde o magnésio se encontra, né, 10 benefícios dele para a nossa saúde, então, ele ajuda ali na gravidez, no desenvolvimento do feto, ele ajuda a regular o nosso metabolismo, e contribui até para a perda de peso saudável, né, ganho de massa muscular, então, é aquela transferência, né, do excesso de gordura, por exemplo, para ganho de massa muscular não excessiva, tá, faz parte também da saúde de ossos e dentes, junto com o cálcio, ele não faz a matriz, mas ele está relacionado ao bom funcionamento, né, desses blocos, bom funcionamento dos intestinos também, ele ajuda na produção de colágeno na saúde da nossa pele, ajuda ali no equilíbrio cardíaco, saúde mental e nervosa, está associada à prevenção do câncer, né, e no caso do sistema nervoso, né, ele ajuda ali também no equilíbrio do sono. Então, a gente viu, depois de uma série de situações no metabolismo onde o magnésio está relacionado, que ele acaba sendo um nutriente importante para ser dosado no laboratório, tá, então, para se dosar, o jejum recomendável é de no mínimo 8 horas, posso usar o soro, posso usar o plasma colhido com heparina, tá, o método é o colorimétrico, e aqui a gente tem os valores de referência, 1.8 a 2.2 miligramas por decilitro, eu posso usar 0.74 a 0.90 milimol por litro, então, a gente viu que a dosagem, ela tem como valores críticos, né, abaixo de 1.2 e acima de 4.9, e essa condição de baixa concentração de magnésio no corpo, no sangue, né, ela é chamada de hipomagnesemia, e o excesso hipermagnesemia. Então, assim, as principais causas, né, de hipomagnesemia são a perda de magnésio pelos rins, então, quando os rins estão ali excretando esse íon, né, através da urina, de certa forma, uma redistribuição desse magnésio fazendo com que ele chegue, né, para ser eliminado do organismo, né, uma má absorção, né, então, a gente já tinha falado a respeito de estados absortivos, lá quando a gente falou dos outros minerais, né, não necessariamente a baixa concentração vai ser uma má ingestão, mas sim, pode ser uma má absorção ou até mesmo diminuição da ingestão do magnésio, como eu falei para vocês, as pessoas às vezes não dão a devida atenção, né, para o magnésio e isso pode ser extremamente prejudicial dado que ele é um mineral tão importante assim no nosso corpo, né, o magnésio ele está ali muito relacionado à questão de formação de energia, né, ele não faz parte da molécula de ATP, né, não faz a parte da composição diretamente dela, mas ele é essencial na produção do ATP, na formação de energia, então ainda que ele não compõe, ele faz parte do processo, então, é, tá ali intimamente relacionado ao nosso metabolismo energético e por estar relacionado ao metabolismo energético, ele faz muito a regulação de musculatura, transmissão de impulsos nervosos e aí tanto na musculatura esquelética quanto na cardíaca, então assim, uma baixa concentração de magnésio pode gerar problemas de contração muscular, convulsões, vertigens, arritmias cardíacas, né, principalmente mudando as ondas de batimento cardíaco e o contrário, né, que a hipermagnesemia pode ser uma dificuldade em eliminar esse magnésio do corpo, então ele começa a ficar retido no organismo, o aumento da ingestão diária, né, desse magnésio ou uma redistribuição no sentido de você não conseguir fazer essa eliminação e ele está sendo sequestrado, né, digamos assim, para a corrente sanguínea, tá, esse excesso de magnésio, ele pode provocar náuseas, vômitos, ele debilita a pessoa, né, pode gerar hipotensão, tá, e em casos muito graves ele pode levar ao coma ou até mesmo a óbito, tá, então assim, nos dois casos são muito preocupantes, mas o excesso de magnésio ele está mais diretamente relacionado às causas de coma e de morte em relação à baixa concentração. Na hipomagnesemia a gente encontra, assim, em estados de malnutrição como o quashiorco, a gente já comentou a respeito do quashiorco em introdução à bioquímica, né, e é aquela, aquela palavra que fala, que significa, né, que doença que afeta o primeiro filho a partir do nascimento do segundo, é um estágio de má nutrição, tá, no alcoolismo, principalmente nessa fase aqui que a gente chama de delirium tremens, né, que é um estado como se fosse um coma mesmo, né, é um estado onde essa pessoa está extremamente desorientada, né, ela, ela perde totalmente os sentidos por conta do álcool, tá, estágios de má absorção mesmo do organismo como é o caso da esteatorreia, a esteatorreia é quando a gente encontra a gordura nas fezes, né, lembrando que os lipídios eles são extremamente importantes no nosso organismo e perder lipídios principalmente em grande quantidade pelas fezes significa dizer que a gente está mandando um nutriente importante embora, tá, na pancreatite aguda, no hipoparatireoidismo, no hipertireoidismo e no hiperaldosteronismo, tá, e na hipermagnesemia pode estar muito relacionado a quadros de desidratação, de acidose diabética muito severa, na doença de Addison, aqui a gente tem, né, um resumo do que a gente encontra na doença de Addison, tá, ela é uma redução na secreção dos hormônios do córtex das suprarrenais, então afeta diretamente glicocorticoides, mineralocorticoides, tá, principalmente os mineralos, tá, que a gente já comentou lá em introdução à bioquímica e provoca uma série de problemas metabólicos no organismo, né, como a adrenal, ela está literalmente relacionada ali ao equilíbrio osmótico, né, mexe diretamente com essa porção do corpo, tá. A gente fala agora a respeito do lactato, que também é conhecido como um ácido lático, tá, o lactato, ele é produzido no organismo após a degradação da glicose, que a gente já comentou lá em introdução à bioquímica, que recebe o nome de glicólise, tá, então a quebra da glicose é chamada de glicólise, tá, e quando essa glicólise acontece sem o oxigênio, tá, em condições que a gente chama de anaeróbicas, o organismo produz o ácido lático, né, produz o lactato. A concentração desse composto no nosso sangue, ela é chamada de lactatemia. É muito mais comum a gente ouvir falar em dosagem de ácido lático ou dosagem de lactato, tá, e o que que, o que que a gente dose uma substância que é produzida em situação de ausência de oxigênio, né, então como ela é produzida nessas situações, né, quando você tem baixa concentração de oxigênio no corpo e aí exige esse metabolismo, não somente nessas vias, mas ela é principalmente formada dessa forma, ela consegue avaliar indiretamente eventos de acidose metabólica, né, depois de atividade física ou situações de patologias onde você usa a via anaeróbica, né, como compensação por uma não oxigenação, tá, então, dentro do nosso corpo, a gente vai produzir mais lactato através de um esforço físico intenso, né, ou em situações de acidose metabólica, lembrando que essa acidose pode estar diretamente relacionada à atividade física, porém ela é transitória, mas pode ser recorrente em quadros de pessoas que não estejam oxigenando bem, né, ou seja, se a taxa de oxigênio no organismo já não estiver boa, ela vai entrar em anaerobiose muito mais facilmente e aí acaba aumentando a produção de lactato, tá, então, o lactato é formado principalmente após a quebra da glicose, né, nas condições anaeróbicas e ele possui duas formas, né, que a gente chama de isômeros, o L-lactato que é produzido dentro do organismo pelo próprio corpo, né, e o D-lactato que é produzido pelas bactérias do intestino, né, na ausência de oxigênio, então, elas conseguem fazer o que a gente chama de fermentação lática, tá, e somente o L-lactato, né, que é dosado nesse exame porque não faz sentido você dosar aquilo que é metabolizado ou que é produzido, na verdade, por bactérias, então, é somente a fração produzida no organismo, né, que é avaliada nesse exame aqui. Então, aqui a gente tem a via de produção do lactato, tá, então, a fermentação lática, né, nos dois processos, seja pelas bactérias ou seja pelo organismo, ela é chamada dessa forma por produzir o lactato e fermentação porque ocorre na ausência de oxigênio, tá, então, a glicose, ela é quebrada, né, na ausência de oxigênio ela vai formar o lactato, esse lactato é no músculo, né, ele vai ser liberado na corrente sanguínea, né, e em um determinado momento ele vai ser captado pelo fígado e utilizado no processo de gliconeogênese, a gente também comentou a respeito da gliconeogênese, né, que é uma nova formação de glicose e é quando esse lactato ele é transformado novamente em glicose, tá, então, ele pode ficar concentrado na forma de lactato na corrente sanguínea ou ele pode ser captado e transformado em glicose, é claro que a via muito mais comum é justamente essa captação do lactato para ser convertido em glicose, é mais vantajoso para o nosso organismo e ele não vai ficar se acumulando no sangue em grande quantidade. Antigamente tinha uma associação tanto quanto errônea a respeito do lactato que era a seguinte, acreditava-se que o lactato, né, era produzido quando o músculo estava em atividade em excesso e sim, ele é produzido, né, na atividade física ele é produzido e é liberado na corrente sanguínea, só que se achava que o lactato era responsável por aquela chamada dor do dia seguinte, né, da atividade física intensa e não é, existem outras causas para que essa musculatura fique dormente, dolorida, né, como o excesso de temperatura que atingiu o músculo, né, a sobrecarga mesmo de atividade física, então tem mais a ver com distensão da própria fibra muscular, né, com a atividade da própria fibra do que em relação à concentração de ácido lático, ela até aumenta durante a atividade física, mas ela reduz bastante depois desse evento e a fadiga muscular ela acontece bem depois, então não dá para correlacionar uma coisa com a outra. Bom, então aqui em relação ao exame de lactato, né, existem algumas coisas que a gente precisa prestar bastante atenção pelas suas especificidades, tá, então a gente tem o seguinte, é recomendado um jejum de cerca de quatro horas, né, então é o mais recomendado, evitar atividades físicas antes do teste, né, não que, assim, a grande maioria na verdade dos testes, as pessoas devem evitar atividade física por mexer com o metabolismo, né, só que nesse caso, como o lactato ele é gerado por atividade muscular, não faz sentido que eu tenha atividade física, você vai malhar na academia de manhã, né, até porque você vai estar em jejum também, não é uma boa ideia, né, você pode passar mal ali no meio do caminho, né, então a atividade física nesse caso, é, vai dar um resultado errado, vai mascarar de fato a dosagem de lactato que vai estar aumentada justamente por conta da atividade física, tá, é só manter os medicamentos que não possam ser interrompidos, né, então, é, ah, medicamento contra pressão arterial, medicamento contra diabetes, né, enfim, esses de uso contínuo, medicamentos controlados, né, então não podem ser parados. É, a especificidade em relação ao lactato ou a dosagem de lactato é a seguinte, ele tem que ser colhido no tubo de floreto, né, de EDTA floretado, por quê? Vocês lembram qual era a função do floreto no tubo, né, lembrando que o anticoagulante nesse tubo é o EDTA, o floreto, ele é um aditivo junto com o EDTA, né, o floreto, ele preserva a glicose, é por isso que ele é utilizado no exame de glicemia, né, preservar a glicose ali para que ela não se degrade. Ué, mas por que que eu colho então o lactato no tubo cinza? Por que que eu tenho que colher no tubo cinza e não posso colher em outro? Pelo seguinte motivo, se o floreto vai preservar a glicose, ele impede que ela seja degradada e vocês viram que o lactato ele é gerado a partir da degradação da glicose na ausência de oxigênio. Aqui a gente não vai ter oxigenação, seu tubo está fechado. Se houver degradação da glicose dentro do tubo, ela vai acontecer com o mínimo de oxigênio que está ali, mas logo em seguida ela vai começar a usar a via na aeróbia, ou seja, vai aumentar a produção de lactato, então você vai estar mascarando o teu exame, vai estar aumentando a concentração de lactato que não vai ser compatível com a realidade do que você dosou. Então, é por esse motivo que tem que ser usado o EDTA fluoretado. O método é o enzimático e os valores de referência são 5,7 a 22 miligramas por decilitro ou 0,63 a 2,44 milimol por litro. E o que que quer dizer, o que que a gente vai avaliar no final das contas com a dosagem do lactato, com a dosagem do ácido lático? A acidose lática que acontece quando o lactato está elevado, ela vai acontecer por diminuição da oxigenação dos tecidos, que a gente vai chamar de hipóxia, e pode ser causada pelo choque séptico, por hipovolemia, por insuficiência do ventrículo esquerdo, então é uma insuficiência cardíaca, que pode estar associada também a diabetes, a neoplasias, a insuficiência de fígado, insuficiência renal, né, ou glicogenoses congênitas, problemas ali que vão estar relacionados ao excesso, né, de glicogênio de forma congênita. Então, assim, existem várias porções do metabolismo que podem ser afetadas e podem gerar um quadro de acidose lática, não é só na musculatura, mas sim no grau de oxigenação dos tecidos, né, então a gente usa a gasometria para medir a oxigenação do sangue, né, o quanto de oxigênio está chegando lá, mas essa aqui é uma medida indireta de oxigenação intessidual, então muitas vezes ela é pedida em conjunto com a gasometria para avaliar casos de acidose no indivíduo, tá, e esses níveis elevados, eles também podem ser encontrados no líquido céfalo-raquidiano, junto com a meningite, causados, na verdade, por meningite bacteriana, por hemorragias intracranianas, oriundas de acidente, por exemplo, ataques epiléticos ou em AV6, né, então, assim, não é o tipo de amostra que a gente colhe na rotina, função para líquido céfalo-raquidiano, ela é feita em último caso, mas quando ser feita, você aproveita a amostra e faz todas as dosagens que você pode com ela, tá, então, os valores elevados no LCR, eles não dependem do valor do sangue, então, os dois blocos são interdependentes. Bom, a gente fala agora não necessariamente de uma dosagem, mas de uma condição que está relacionada a diversas dosagens metabólicas ou onde a gente pode usar diversas dessas dosagens metabólicas para avaliar e uma delas é a própria dosagem do ácido lático que são sepse e choque séptico, né, a dosagem do ácido lático ela tem sido muito utilizada, né, para avaliar a evolução, né, de um quadro de sepse e ela serve como diagnóstico de um choque séptico, mas antes da gente falar, né, a respeito da relação disso vamos entender o que que é já que a gente vira e mexe ouve falar sobre essa palavra que muitas vezes não sabe bem o que ela significa, né, a sepse ela é o que a gente chamava antigamente de septicemia, né, o nome é antigo, caiu em desuso, embora ainda uma ou outra pessoa ainda utiliza esse termo, mas ela é uma condição causada por uma infecção, então existe um processo infeccioso onde o organismo ao reagir para combater, né, esse processo infeccioso libera uma série de substâncias químicas na corrente sanguínea que vão ser responsáveis por provocar um processo inflamatório no organismo e como essa condição está no sangue, ela se espalha por todo o organismo, então é aquilo que a gente conhece como infecção generalizada, e aqui um dado importante, né, a sepse, ela vem matando mais do que o infarto e o câncer e não tem tanto apelo, né, principalmente no quesito saúde pública, não se divulga tanto a respeito da quantidade de ocorrência de sepse, tá, então normalmente ela está associada a processos infecciosos de origem bacteriana, mas existem sepses causadas por fungos, né, pode ser causada também por um processo viral, né, existem processos de sepse que estão associados a outros tipos de micro-organismos como alguns parasitos, por exemplo, mas está intimamente relacionado a bactérias, o que pode acontecer muitas vezes é uma espécie de co-infecção, né, você ter um causador de uma doença como um vírus, como um outro protozoário, né, ou um protozoário, né, ou até mesmo um fungo, e dessa condição infecciosa inicial, entrar em o que a gente chama de infecções oportunistas, né, como o organismo já está debilitado combatendo a uma infecção, outra vem, se aproveita da debilidade do corpo e se instala ali piorando o corpo, tá, então nem sempre, nem sempre a sepsis é causada pelo organismo invasor inicial, ela pode ser causada pelo oportunista também. Como reconhecer esses sinais, né, então, o paciente apresenta pelo menos dois desses sintomas, né, temperatura maior do que 37,8 ou menor do que 35 graus, taquicardia, né, são mais de 90 batimentos por minuto, taquipineia, mais de 20 respirações por minuto, ou leucocitose, acima de 12 mil, ou leucopenia, abaixo de 4 mil, ou desvio à esquerda, né, o aumento de células imaturas dos leucócitos. Algum critério de disfunção orgânica, né, rebaixamento do nível de consciência, dispineia ou de saturação de oxigênio menor do que 90%, redução do volume urinário, que é o que a gente chama de oligúria, ou hipotensão, né, pressão arterial mais baixa do que o normal. Tem que correr para a equipe médica, então, muitas vezes, a pessoa vai tentando tratar o sintoma de uma infecção em casa, às vezes consegue um antibiótico ali ou aqui, mas é, nem sempre isso evolui para uma forma boa, tá? 65% dos casos de sepsis no Brasil levam à morte, enquanto a média mundial está em torno de 30% a 40%. 25% das ocupações de leitos de UTI no Brasil acontecem devido à infecção generalizada. E aí, existe um quadro que é um pouco pior, que é o do choque séptico, né, que é quando essa sepsis causa esses quadros aqui, ó, pressão arterial baixa, braços e pernas pálidos, gelados, calafrios, dificuldade respiratória, diminuição da produção de urina, confusão mental e desorientação, né, que seria o agravamento desse quadro. Então, o choque séptico é o que pode levar à paralisação dos órgãos, né, rins, pulmões, coração, né, pode levar a pessoa ao coma e, consequentemente, à morte. Para avaliar o choque séptico, né, se o lactato tiver menor do que, maior, perdão, né, do que 2 milimol, após a reposição volêmica, ele é considerado o choque séptico. A gente fala agora a respeito do potássio, que é um mineral extremamente importante no nosso organismo. A gente já vem falando sobre ele desde citologia, né, quando falamos de bomba de sódio e potássio, né, então ele é o principal cátion intracelular, né, ele é o principal íon ali dentro, positivo, né, dentro da célula e essa bomba age justamente para regular a concentração de sódio fora da célula e a de potássio no interior da célula porque ele precisa estar presente em grande quantidade, tá, então ele participa da manutenção do tamanho, do crescimento e da divisão celular, ele vai regular esse processo, né, o ciclo celular, participa da síntese de proteínas, síntese de DNA, controle do pH dentro das células, manutenção da excitabilidade, da contratilidade das células musculares, né, que vão ser ali fibras, né, vão ser células diferenciadas com essa capacidade de contração e de expansão, ele é o principal reservatório, né, os músculos são o principal reservatório de potássio e por esse motivo o potássio está diretamente relacionado à contração muscular, né, não só ele, mas ele também, ele é o principal regulador da contração, a concentração de potássio no nosso sangue a gente chama de calemia, né, e aí eu sempre falo cuidado para não confundir com a calcemia, tá, então calemia, né, o calemia vem de calium, né, de cá, do potássio na tabela periódica e a calcemia é a dosagem de cálcio no sangue, tá, a homeostase do potássio, né, lembrando que a homeostase é o equilíbrio do potássio vai depender do balanço interno, né, de quanto que está passando do meio intra para o meio extracelular e do balanço externo, quanto que está sendo ingerido, como está o transporte gastrointestinal, a reabsorção e a eliminação pelos rins, né, então envolve tanto a ingestão quanto e o quanto desse potássio está sendo trabalhado e retrabalhado ali, não em nível de órgãos, né, como nos rins, por exemplo, mas também em nível celular. Ele é útil na avaliação do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico também do organismo, então hidroeletrolítico, a concentração dos eletrólitos dissolvidos ali no organismo, quanto que fica no sangue, quanto que passa para a urina, regulação osmótica, né, e no equilíbrio ácido-base, e a gente sempre vai comentar, né, respeito do valor de pH, que é essencial que se mantém em equilíbrio no nosso corpo, tá, principalmente no sangue. A monitorização do potássio sérico é útil no acompanhamento de pacientes com terapia com diuréticos em nefropatias, né, principalmente na insuficiência renal, na cetoacidose diabética e no manejo da hidratação parenteral, hidratação parenteral que vem externo, né, então, é, é, utilização de soro, tá, e na insuficiência hepática. Então, vamos lá, por partes. O potássio, junto com o sódio, são dois íons que são dosados em caráter emergencial também para avaliação de função renal. Então, um paciente foi admitido num pronto atendimento com suspeita de um problema renal severo, ou então teve um politrauma, né, e aí, para avaliar, para avaliar a atividade dos rins, vão solicitar lá os exames de creatinina, de ureia, né, mas também vão dosar principalmente sódio e potássio. São os dois íons que vão estar diretamente relacionados ali aos rins, tá. O cálcio também pode ser dosado? Pode, né, mas sódio e potássio vão ser os dois principais, tá bom? Para fazer a dosagem, né, necessário um jejum mínimo de quatro horas, é recomendado, lembrando que na situação de emergência, né, é feito da forma que está. Evitar atividades físicas vigorosas antes do teste, justamente porque ele vai estar relacionado à contração muscular, só manter o uso de drogas que não podem ser interrompidos. A amostra é o soro, o método é o eletrodo seletivo, né, naquela máquina que a gente viu lá no sódio. Valores de referência, né, 3,5 a 5,1 em adultos e em recém-nascidos 3,7 a 5,9, um pouquinho mais alto nos recém-nascidos. Valores críticos, menor ou igual a 2,5, né, que é o que a gente chama de hipocalemia e maior ou igual a 6,5, que é a hipocalemia. Então, hipo, mais baixo, hiper, mais alto. Bom, aqui está o significado clínico, né, da baixa e da alta concentração de potássio no sangue. Uma baixa concentração é a hipocalemia, né, e pode ser decorrente de alguns fatores, né, como a própria falta de ingestão de potássio. Então, se você ingere poucos alimentos com potássio, ingere poucas fontes de potássio, esse nutriente vai estar faltando no organismo, mas a causa mais comum, né, de baixa concentração relacionada a processos alimentares não é a falta de ingestão. Pode ser alguns problemas relacionados à absorção, como a gente vem falando, né, ao longo dos minerais, ou situações que estão relacionadas ao sistema nervoso, ou problemas que são, na verdade, de ordem psicológica, como é o caso da anorexia nervosa ou da bulimia, né, são dois processos diferentes, né, mas que diminuem drasticamente o peso do paciente. No caso da anorexia nervosa, esse paciente se alimenta extremamente pouco, né, e normalmente associa isso a quadros de ganho de peso, né, aquela imagem distorcida que a pessoa tem em frente ao espelho e não não se enxerga dentro do peso, se enxerga sempre acima do peso ideal. E no caso da bulimia, é a pessoa que vai se alimentar e vai provocar o vômito para não absorver aquele nutriente que ingeriu, né, então é é a pessoa provocar o vômito, que não só vai interferir no processo de absorção desses nutrientes, como vai gerar processos hemorrágicos ali no organismo, porque você vai estar bombardeando constantemente o seu sistema digestório superior com conteúdo estomacal que é extremamente ácido, então, além da questão de má absorção nesse caso, existe todo um problema onde você está causando problemas ali nos órgãos associados. Outra causa são os vômitos, que você vai estar perdendo esse nutriente por onde não deveria, mesmo a situação no caso da diarreia crônica, então, vômito e diarreia são duas coisas que não deveriam acontecer no organismo, mas que quando acontecem, levam com elas, levam consigo os nutrientes que o organismo devia estar absorvendo e devia estar parando na corrente sanguínea. O uso de diuréticos, então, vai fazer com que esse potássio seja eliminado ali na urina, como o manitol, como a furosemida e como os tiazídicos, alcalose metabólica e acidose turbular renal, nos dois casos, os dois vão mexer com os rins e por isso a perda de potássio por esse local, pela urina, hipertensão arterial sistêmica e hipertireoidismo que vai, como é metabólico, vai mexer com o organismo inteiro. A hipertensão está muito associada à elevação de sódio e com a elevação de sódio, baixa do potássio. E o hipertireoidismo, a tireoide trabalhando ali em excesso, consumindo, a demanda celular vai ser muito maior e aí baixa concentração de potássio. E as causas do contrário, da hipercalemia, são acidose metabólica, também mexendo ali com os rins e aí, nesse caso, retendo mais na corrente sanguínea esse potássio, falta de insulina no organismo, então, pega o caso da diabetes, então, esse problema que vai estar associado ali à diabetes, no caso da diabetes tipo 1, vai mexer com o metabolismo todo e vai fazer com que esse potássio aumente. Hipoaldosteronismo primário e secundário, então, é uma baixa concentração da aldosterona no organismo. Insuficiência renal, então, os rins não vão eliminar a concentração de sais que deveriam estar retendo mais. O uso de diuréticos como a espirolactina, a milorina e triantena, então, alguns diuréticos vão promover a eliminação e outros vão promover a retenção do potássio. E drogas em pacientes com risco de disfunção renal, como algumas drogas específicas, principalmente, os inibidores da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que está relacionada ali com a manutenção da pressão arterial. A gente fala agora sobre o fósforo, que é um mineral extremamente importante no nosso organismo. O fósforo, ele está presente na matriz mineral dos nossos ossos, ajuda ali a compor os nossos dentes, ajuda na resistência desses dois locais, desses dois blocos no nosso organismo. Ele é obtido principalmente através da nossa alimentação e ele é absorvido pelo organismo com a ajuda da vitamina D. Então, ele é essencial no nosso organismo, essencial para o funcionamento das nossas células, vai ajudar ali no funcionamento, na forma de fósforo. A gente tem diversas estruturas celulares que tem fósforo na composição, uma delas é o próprio DNA. Então, a gente tem uma relação muito grande do fósforo com partes fundamentais do nosso organismo. Só que, assim, numa via normal, a gente, para uma pessoa saudável, para uma pessoa que não tem desnutrição, que não tem problemas relacionados ao metabolismo, dificilmente se vai pedir um exame de dosagem de fósforo. Então, ele está muito indicado quando existem problemas metabólicos no organismo. Então, a concentração de fósforo no sangue, a gente vai chamar de fosfatemia, e ela está extremamente indicada na avaliação do balanço cálcio-fósforo do nosso organismo para monitoramento da insuficiência renal do tipo crônica. O que acontece? O cálcio e o fósforo são dois minerais que têm uma afinidade extrema um com o outro. Eles têm uma correlação muito grande um pelo outro. E conforme a pessoa que é renal crônica, os gins vão perdendo essa capacidade de regulação do que vai excretar e do que não vai excretar, o fósforo começa a se acumular no organismo causando o que a gente vai considerar hiperfosfatemia, que é o aumento dessa concentração. Só que esse fósforo em excesso no sangue, ele, se você tiver uma alta concentração de cálcio junto, eles dois vão se ligar e vão formar um complexo insolúvel. Esse complexo, ele não consegue se dissolver ali no plasma do sangue e ele começa a se depositar nos vasos sanguíneos. Isso faz com que aumente o risco de doença cardíaca, de trombose, pode causar problemas cerebrais, problemas também nas articulações, porque ele pode começar a se depositar lá. Então, o que vai acontecer? Como esse cálcio vai estar ligado ao fósforo de forma insolúvel, ele não está mais disponível para o organismo. E aí, o corpo começa a entender que esse nível de cálcio do plasma, ele diminuiu, porque ele está formando esse complexo. E essa diminuição do cálcio disponível vai estimular a paratireoide a produzir o paratormônio, que vai ser aquele hormônio que vai começar a tirar o cálcio das reservas e jogar para a corrente sanguínea. Então, olha como é que tem uma coisa que afeta a outra. O rim que não está funcionando direito, ele não consegue excretar o fósforo, esse fósforo começa a se ligar com o cálcio que está no plasma, forma uma espécie de pedra, um complexo insolúvel, diminui com isso a concentração de cálcio dentro do nosso sangue, ou a paratireoide vai estimular a formação do paratormônio, a secreção do paratormônio, para que esse hormônio traga cálcio que está nos ossos para poder jogar de volta na corrente sanguínea. Olha a reação em cadeia que acontece aqui. Então, isso desequilibra o nosso organismo e principalmente com uma pessoa que já está em condição de renal crônica. É óbvio que essa não é uma situação agradável para quem sofre com esse problema. Para a gente dosar esse mineral, a gente precisa de um jejum de 8 horas. A amostra pode ser o soro ou plasma colhido com heparina. O método vai ser o colorimétrico e os valores de referência são esses aqui. Crianças de 3 a 7 miligramas por decilitro e adultos de 2,5 a 4,8 miligramas por decilitro. As principais causas do excesso de fósforo cirrose, desidratação, exercícios de intensidade, hipertermia maligna, excesso de vitamina D, baixa função da paratireoide, metástases, isósses, entre outros. As causas da baixa concentração de fósforo, alimentação parenteral, cetoacidose diabética, hiperparatireoidismo, intoxicação por chumbo ou no último trimestre da gravidez. Então, o que vai ter que se evitar nessa pessoa? Que os níveis de fósforo aumentem cada vez mais, no caso de um renal crônico. Manter estáveis os níveis de cálcio, reduzir o paratormônio, que está aumentado, e evitar a osteoporose e a osteopenia, porque são outros distúrbios que vão estar associados aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.